como surgiu o bordão do Cop Drinks. Porque, assim, eu, às vezes, vou procurar você, e aí eu digito Cop Drinks, porque eu decorei os seus stories, sabe? Tipo, eu tô acostumada a ver imagenzinhas de um drink e clicar. Aí, aí eu penso assim, ah, gente, né, Cop Drinks, é Letícia. Aí eu volto, porque se eu registrar Cop Drinks não aparece, aí eu volto e digito Letícia. Aí eu tava na reunião com o pessoal da empresa, aí falaram, Ariete, né, gravação da Letícia? Eu falei, da Letícia, do Cop Drinks. Porque sempre falou assim, ah, dá uma referência, do Cop Drinks. Aí eu falei, gente, ainda ofereci bebida, mas ela não bebe. Aí eu falei assim, ia levar um vinho. Aí, primeiro que o Guga falou assim pra mim, vinho não é drink. Né, ele falou assim, você teria que levar uma bebida. Não, vinho não é drink. A única coisa que eu tava... Não, vinho é bebida. Vinho é bebida, uísque é bebida, tudo é bebida. Porque drink você precisa compor, sabe? Precisa misturar alguma coisa. Então, até início eu ia errar. Nossa. Mas você não bebe. E aí, conta a história do Cop Drinks pra gente. Então, foi assim, os meus pais, eles não sabem falar copywriter. Aí eles começaram a falar... A minha mãe, ela tem uma escolinha de reforço, né? E o meu pai, ele vende umas coisinhas lá no Magazine Luiza pra fazer ainda essa. Eu não sei explicar direito. E aí eles ficam falando, faz um cop pra mim. Aí ficou falando, ficou falando, faz um cop drink pra mim. E eu fiquei falando, o que que é isso? Aí é porque eles não sabem falar. E aí teve um dia que eu tava vendo um curso de marketing e tal, e aí tavam falando você que precisava criar uma narrativa, criar um ritual nos seus stories pros seguidores te associarem a alguma coisa. E aí eu lembro que eu acho que eu tava na missa. Na igreja e tal. E aí teve um momento que tava todo mundo parado assim, eu tava pensando... Não, foi no final da missa que eu virei pro meu marido e falei assim, eu não tenho nenhum ritual no Instagram. As coisas que a gente pensa. A Borô tava ali rezando. Ela tava rezando e eu não pensei isso. Eu não tenho nenhum ritual. E iluminou, assim. E aí eu falei assim, por que você não chama eles de cop drink, que é porque os seus pais te chamam? Eu falei assim, vou, vou criar um... Vou te contar essa história e vai ficar, porque realmente é algo que você não ouve falar por aí, né? Só os meus pais. E aí eu falei assim, eu contei a historinha que meus pais não conhecem, não sabem falar direito e tal, porque é um termo em inglês. E eles começaram a me chamar de cop drink. E eu falei assim, ah, pra homenagear os meus pais, vou chamar todo mundo aqui de cop drink. E aí ficou. E pegou? Pegou. Ah, eu pelo menos falei. Cadê os drinks? Cadê os cop drinks? Tem uns destaques no perfil dela também, contando essa história, gente. Perno que na vida dela hoje eu sei tudo, assim, entendeu? É isso. É isso. Mas... E hoje eles te chamam de cop drink ainda ou eles chamam de copywriter? Chamam de cop drink. Ficou. Pelo menos ficou. Eu particularmente sou fã de storytelling. Nossa, eu adoro. Eu adoro coisas com significado. Quando eu vi o da mentoria, que você antes estava explicando o nome, eu falei assim, é isso. Eu adoro uma coisa que veio do grego. O pior é que tudo pra mim tem que ter um significado. Isso tá até ruim. Porque quando eu vejo alguém com uma tatuagem, eu vou lá e pergunto qual é o significado. E a pessoa fala, eu só achei bonita. E aí eu fico assim, ah tá. Eles estragam às vezes o clima com a gente. É, estragam o clima. Não é que tudo tem que ter um significado, gente. É. É que geralmente a gente espera. Qual é a história da sua tatuagem? É tipo, você acordou um dia e falou, nossa, eu vou tatuar um pônei. É, como assim? E acorda um dia e fala, eu vou tatuar um pônei. É, depende. Uma das minhas melhores amigas, ela tatuou um disco voador com uma pizza e tudo mais. Mas tem um significado? Eu acho que não. Eu acho que é literalmente um disco voador com uma pizza. Que ela achou bonita. É, que ela curtiu. Mas eu sou dessa tribo. No entanto, eu quero fazer uma tatuagem. E eu quero fazer em março de 2023. Mas ela tem uma data, a tatuagem. Porque a data da tatuagem é o dia que eu passei na faculdade de Direito. E aí foi o dia que eu tinha que escolher. Se eu ia me matricular na faculdade de Direito, ou se eu ia continuar em Marketing. Só que, como a minha última oração pra Deus foi, tipo assim, eu tô cansada que seja feita a tua vontade. E aí eu aceitei. E aí os caminhos literalmente se abriram pra fazer Marketing. Eu meio que aceitei que era vontade de Deus que eu fizesse isso. E aí o nome da empresa é 315. Porque 315 é a abreviação de março de 2015. Que foi quando eu escolhi de verdade o Marketing e não Direito. Porque eu ainda tinha a possibilidade de passar na faculdade e falar assim, eu vou largar tudo isso aqui, vou fazer o que eu queria. Mas não era, não era pra eu estar aqui mesmo. É, amém.